Eu não sei se muita gente já reparou isso daqui, mas não são todos os veículos do GTA San Andreas que tem rádio com músicas e tal, tipo a K-Dust, a K-Rose e as rádios clássicas. O lance é que os veículos de emergência, como o carro da polícia, a ambulância e o caminhão de bombeiro, não tem essas rádios, eles não tocam músicas no lugar da rádio. Esses veículos tem um daqueles rádioscâner da polícia, onde aleatoriamente você fica escutando algumas frases aleatórias sendo dita para simular um rádio de polícia. Porém, vocês já pararam para ouvir o que está sendo falado nesse rádio? Então galera, vocês sabem que meu inglês deu uma melhorada esses últimos anos, né? E esses dias eu estava em uma ambulância do game e escutei isso daqui. E galera, o lance é, tem muita coisa hilária sendo falada nas rádioscâner do game, vocês não tem ideia, é só besteira. Então hoje eu queria fazer um vídeo sobre o scanner da polícia e como ele funciona no game e tal. A ideia era fazer um vídeo tipo aquele que a gente fez há bastante tempo atrás, com os helicópteros da polícia, com as frases que eles mandam pro CJ e tal, vocês lembram? O problema é que o rádio da polícia nos carros é muito distorcido e é mais difícil de entender, então eu resolvi fazer um vídeo editado e usar uma ajuda. Eu baixei esse programa aí, que é bem antigo do GTA San Andreas, que permite visualizar e escutar todos os arquivos de áudio do game de uma forma um pouco melhor e muito mais clara. É só você clicar e ele consegue reproduzir todos os áudios com o nome e tal, eu acho que vai ficar mais interessante. Agora, olhem as falas absurdas que tem no scanner da polícia. Esse daqui é um dos primeiros que você pode escutar, a polícia recebe um telefonema de drogas em um local do game, só que parece que um dos policiais gostou muito da ideia. Nesse outro aqui o policial ficou puto porque existem pessoas se divertindo no Mount Chiliad, olha as ideias. Nesse outro aqui o controlador meio que tem uma discussão com o cara que nunca sai do escritório. Curiosidade, esse número que ele fala, que é 1091, é um código chamado TenCode, o código 10, que pelo que eu pesquisei é um código realmente usado nas rádios dos carros das polícias dos Estados Unidos e parece que aqui no Brasil é usado também, mas eu não tenho certeza. Você encontra tabelas aí na internet explicando o que é cada um dos códigos, né, qual ocorrência ele significa e a Rockstar se preocupou em usar esses códigos no rádio. O único problema é que esses códigos não parecem ser padronizados, eu encontrei várias listas com vários significados diferentes que não batiam, enfim, mas vamos continuar. Já esse outro aqui diz que tem uma mulher louca no deserto falando que é uma feiticeira e tal, gritando, olha aí as lendas do game nascendo. Esse aqui é um cara pedindo socorro, mas, ah, para de reclamar, maluco. Engraçado que eles fizeram atendente, né, bem arrogante e tal. Bom, tem um incêndio, ah, mas também não se preocupa muito não. Tem um cara perdido sobre qual Chinatown é a ocorrência. E tem algumas ocorrências domésticas, tipo uma máquina de lavar em Blueberry e outras coisas. Essas, galera, são apenas as mais engraçadas, né, o jogo tem no total 39 frases prontas que são faladas na rádio do scanner da polícia. Eu não vou passar todas porque a maioria é simplesmente uma ocorrência com código 10, passando em determinado local e tal. E as frases são todas pré-definidas. Deixei só as mais engraçadas e curiosas aí para vocês saberem o que vocês estão ouvindo no rádio, né. Agora, olha que interessante, galera. Se você pegar um desses carros durante o tempo que o jogo fica naquele estado de Riot, sabe, onde os pedestres ficam malucos, existem vários diálogos diferentes para essa ocasião que são até um pouco assustadores, né. Para simular o Riot, você vê os policiais mais desesperados e você vê pessoas em desespero ao fundo, tiros, gritos, o bagulho é bem sinistro. A Rockstar colocou um esforço extra para deixar o rádio mais convincente. Olha que bagulho doido. Existem no total 21 frases de rádio para rodar nos carros de emergência referentes ao Riot, né, aos distúrbios do game e tal. Uma coisa que eu achei bem curiosa é que muitos dos áudios têm uma distorção diferente. Eles se preocuparam em deixar o áudio diferente para simular rádios e frequências diferentes. Isso é muito louco, cara. O esforço que eles colocaram nisso daqui é um absurdo. Bom, todos esses áudios se referem ao scanner do game, quando você pega um veículo de emergência e tal. Porém, é diferente do rádio que você escuta quando você ganha o nível de procurado. Eu acho que quem entende inglês já deve ter entendido isso daqui, mas pode ser uma curiosidade para quem não manja muito. O scanner que você escuta quando você ganha o nível de procurado no game tem um monte de detalhes, galera. Olha só que curioso. O rádio da polícia usa um código, uma programação que detalha tudo sobre a ocorrência que o CJ se envolveu, o bairro do jogo que o CJ está e como o CJ está, se é a pé, nadando ou se você está em algum veículo e que tipo de veículo e a cor do veículo que você está dirigindo. Isso é muito louco, né? O lance, o truquezinho que o jogo usa para fazer essa frase tão certinha, é que ele tem vários arquivos de áudio com locais, as ocorrências e as cores dos carros e os tipos de carros. Então, o algoritmo do jogo detecta todas essas situações de onde você está e pega as palavras e forma a frase para o policial te falar. É quase como se fosse um quebra-cabeça de palavras formando uma frase. É muito louco a Rockstar pensar isso lá em 2004, né? Esse jogo era bem à frente do tempo, né? Só para você ter uma ideia, o local do jogo, que é o bairro, né? Existem 154 arquivos de áudio para cada local diferente no game. E para cada um desses locais, existe uma variação de norte, sul, leste, oeste e centro, né? Ou seja, o rádio da polícia fala exatamente o ponto do mapa que você está. Cara, isso é muito louco, né? Eu acredito que isso também seja o padrão em outros GTAs, porque no GTA V eu já meio que percebi que funciona dessa forma também, se eu não me engano. Só que parece que é mais detalhado do que no GTA San Andreas. Talvez mais para frente a gente fale sobre isso. Aliás, galera, vocês têm interesse em um vídeo sobre as rádios do GTA San Andreas? Manda aí nos comentários. Eu até cheguei a começar um vídeo, mas eu acabei perdendo, né? Porque um HD meu deu problema. Mas se vocês quiserem, se vocês comentarem bastante aí que tem interesse nesse vídeo, talvez eu recomece ele. E, galera, para quem tiver interesse, eu fiz uma playlist com todos os vídeos de GTA San Andreas do canal. Está aí na descrição, tá? Tem a playlist atualizada também do Segredo Gigatônico, que eu deixei separado. Está tudo organizadinho, tá? Vídeos de segredos e curiosidades também. Tem muita coisa legal lá. Quem curte aí, quem tiver interesse, não esqueçam de dar uma olhada, fechou? E deixem o like antes de ir embora, galera. O like é muito importante, tá? Me ajuda demais. Vocês não têm ideia do quanto o like dá uma força para o canal. Se você viu até aqui é porque você gostou do vídeo, né, galera? Então manda aí se vocês puderem, fechou? E é isso, então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.